Um país sobre trilhos, uma jornada pelo Japão, a borda de três dos mais diversos modelos, Beku, a cidade da cura, sem dó nenhuma ela vai me enterrando aqui, 50 graus, o castelo dos samurais, era preciso vencer uma espécie de labirinto e ainda passar por 84 portões, Os Segredos das Gueixas, cada movimento é pensado para seduzir e a montanha russa mais veloz do mundo, a gente está ficando agora de cabeça para baixo, próxima sexta no Globo Repórter.